Música Oi, eu sou a Coruja da Piada E estou aqui também, no canal do Dr. Corey É, ó, 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 ó O que você está fazendo aqui? Eu sou a Coruja da Piada Quem autorizou você a participar do meu canal? Oh, não Opa, opa Seu canal? O canal não é do Dr. Corey? Não Esse canal é meu Todo mundo que está aí assistindo sabe disso Ha, 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 ha E o que você faz aqui nesse canal? Coruja da Piada Ha, ha, ha Que nome mais tosco O que você faz aqui? Eu conto piadas no canal do Dr. Corey Para as pessoas darem risada Pode parar, viu? Pode parar, pode parar, pode parar Oh, 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 o que você está fazendo? Pode parar Você não vai mais contar piadas no canal Porque ninguém gosta das suas piadas Muito menos eu Ha, ha, ha E outro Esse canal não é mais do Dr. Corey Esse canal é meu Tudo bem? Ah, eu vou consultar o Dr. Corey Para saber se você está falando a verdade E eu vou te dar umas picadas Oh, oh, para, para Para de brilho Tudo bem Pode falar com ele Se você conseguir Ha, ha, ha Oh, não Agora a gente vai embora E você sabe que você nos encontra Onde? Aqui No canal do Malino Você aprende rápido, hein? Vamos embora Ha, 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 ha Qual é a sua risada maligna? Eu não tenho risada maligna Eu tenho apenas o Ha, ha, ha Nossa Eu acho melhor a gente ir embora É mesmo Tchau Voz Voz Transcrição e Legendas Pedro Negri